É o grelo na pegada da Vivi Lá vem meu rosto nas águas sagradas a pia Eu já tô pronta pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Dei beijo nas crianças, firmei minha fé Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Eu só preciso de um dinheiro pra comprar o mé O leite das crianças, minhas coisas de mulher O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé, só pé Só preciso de um dinheiro pra comprar o mé O leite das crianças, minhas coisas de mulher O resto é só pé, só pé, só pé Eita, que é céu